Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada, boa tarde Renan que adquiriu aqui o Jaguar da Pena Branca, fazendo aqui um vídeo, um almeio dos anos que está aí no País, no estado da Bahia. Renan, você adquiriu uma máquina, viu? Um belo garanhão, filho do Cadá Eaó, um cavalo com 1,56m de cernilha, um belíssimo animal. Olha ele aí, diferente não, viu? Estranho, é show papai, esse é o verdadeiro cavalo de patrão. Fazendo um vídeo aqui hoje, dia 23 de maio de 2024.